Chama as bichinhas, vai rolar, esquenta num posto de gasolina Cê veja gelada, mais tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, mulher cachaça, fofa, o som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Agora joga na pressão, ao vivo Chama as bichinhas, vai rolar, esquenta num posto de gasolina Cê veja gelada, mais tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, fofa, a mulher cachaça, fofa, o som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Boi no chão, mulher cachaça, fofa, o som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Chama as bichinhas, vai rolar, esquenta num posto de gasolina Cê veja gelada, mas tarde tem ruído de vaguejada Boi no chão, mulher cachaça, fofa, o som de pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Pega o sol com a mão, isso é festa no interior Estouradinho da mídia! Seus olhos feitos e espelhão Brilham para mim O corpo inteiro é um prazer O principal sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as vareias Até o anoitecer Menina, veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Toda noite no meu quarto Entorpecer, entorpecer, entorpecer Venina, veneno, venina, veneno Venina, veneno, veneno Vai M10, repertório novo Eu sou o Filipe Fiore Que bom, que bom, que bom Esquida, esquida Eu já tô pronto pra casa Meu leão do dia Deus abençoe em nós E a nossa coerinha Hoje eu levantei da cama Eu beijo nas crianças Tudo isso eu vou de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito Eu quero ouvir Só preciso que eu quero ouvir Com mentiras crianças Eu posso ouvir Só a fé, só a fé, só a fé Só a fé, só a fé, só a fé Só preciso que eu dinheiro Pra comprar um pé Com mentiras crianças Eu posso ouvir O mestre é só a fé, só a fé, só a fé Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças, tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé Eu beijo nas crianças, tudo isso foi de graça, irmão O reço é só fé, só fé, só fé O reço é só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O reço é só fé, só fé, só fé O reço é 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 só fé, só fé Quando eu te dê no fogo isso me dá um pé Tudo em você lindo queima o meu desejo Pega aí pra mim, por favor, está lá Pega aí pra mim, por favor, está lá Pega aí, por favor Deixa a paz na vida, é O coração que você abre Quando eu te dê no fogo isso me dá um pé Tudo em você lindo queima o meu desejo Tá comendo do amor Tá comendo do amor Cadê o litro? Cadê o litro? Cadê o litro? Quero o litro puro Segura e me dê aí O litro tá aí, traz o litro aí puro Uma liga Corre cacete Aqui, vou tomar uma doce agora Você vai tomar uma agora, viu Magno Viver Agora assume, M10 Vai Agora o show vai ser mió, viu? Vai E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se você na primeira vez Vai calmar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se você na primeira vez Vai calmar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te deram um sorriso Tudo me dá um beijo Em você, amigo, queima o meu desejo Tá comendo onde a mal é Tá comendo o amor E aí Deixa a paz e na vida é O coração em você abri E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se você na primeira vez Vai calmar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se você na primeira vez Do movimento Do movimento Do carinho que a gente fez Medão, seu loucão Alô, minha mortos Alô, Marcelo, Pedro Eu sou o Tiago Alô, Saulo, Sobral Agora, pabril Eu sou o filho de Fior O Anliga Bora, porra Grave meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata Meu leão do dia Deus abençoe em nós E a nossa Hoje eu me levantei na cama E dei um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito E aí? Só preciso de dinheiro Pra comprar o mel Não preciso de dinheiro Mas tomatoes da pia Ou bro, seus opens, afê Por que seus opens, afê Só preciso de dinheiro Só preciso de dinheiro Pra comprar o mel O nicho nesseفس aspecto Ou desse açúcar Ou dessa açúcar Ou dessa açúcar Ou dessa açúcar Ou dessa açúcar Ou desse açúcar Hoje eu me bater na cama Eu mexo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro pra comprar o meu O leite das crianças O rei é só, fé, só, fé Me dê uma camisa, atenção Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro pra comprar o meu O leite das crianças O rei é só, fé, só, fé O rei é só, fé, só, fé Tu é doido, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Segura, segura, segura Arrocha, vê ele lá pra ele ficar doidão agora M10 com a dose Peraí, peraí, M10 com a dose Vai, M10 Eita, a cor disse que nem a bebê hoje Como é que não bebe? Medo de amar Vambora, vambora Na pressão Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo O rei é só, fé, só, fé, só, fé O rei é só, fé, só, fé, só, fé O rei é só, fé, só, fé, só, fé Tá comendo onde a mãe é Tá comendo com o amor, se a gente Essa parte na vida é O coração e força e a brilha Vai, M10 Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo O rei é só, fé, só, fé, só, fé O rei é só, fé, só, fé, só, fé O rei é só, fé, só, fé, só, fé Tá comendo onde a mãe é Tá comendo com o amor, e aí Deixa a parte na vida é A dor se abri Segura, segura E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se você da primeira vez O movimento O carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se você da primeira vez Vai goando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Deixando a roupa Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo O rei é só, fé, só, fé, só, fé, só, fé, só, fé, só, fé Como se você da primeira vez Vai goando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Se você da primeira vez Vai goando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez O carinho que a gente fez Vai, prepara uma das antiga aí Olha o Bruninho aí, ó Vai, Bruninho Eu sou o Ferreira, seu amigo Caio Eu vou para o meu campo Na frente do cabalé Eu tenho que te abenhar Vai ter muita perita No computador, me conheço O caraca, no bom caminhão Eu tenho que te abenhar Uma liga E viver Vai, M10 Que eu tô vivendo Eu vou para o meu campo Na frente do cabalé Eu tenho muita manhã Eu tenho muita perita Eu me conheço O caraca, no bom caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz errosa a fama Eu sou meio doido Já nasci assim Se ela não quiser Passar de mim Vai ter que procurar Em outra cama Eu vou para o meu campo Na frente do cabalé Vai ter muita mulher Vai ter muita perita No computador, me conheço O caraca, no bom caminhão Eu vou para o meu campo Na frente do cabalé Vai ter muita mulher Vai ter muita perita No computador, me conheço O caraca, no bom caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz errosa a fama Eu sou meio doido Eu sou meio doido Já nasci assim Vai ter que procurar Em outra cama Eu vou para o meu campo Com o meu campo Eu mando o caminhão pra ser rapariga O armazenamento tá cheio Vamos junto É pra beber dobrado Há uma chance da gente se encontrar Há um aponte pra nós dois Muito obrigado, viu Quando um homem, mulher Se toca a mulher Há uma força que o separe Há uma volta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo de ninguém Quando um homem, mulher Se toca a mulher É fácil viver Vai estar só É tão bom pra amar Esperando pra voltar Pra poder seguir Hoje é só assim Se pode negar o amor Há uma força que o de nós Vai ter que abrir o mar Há um beijo que ninguém Vai impedir Quando um homem, mulher Se toca a mulher É fácil viver Mas... A matriz dação E tem que parar Arte de curações Pra eu poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar o amor Eu sou o Filho e o Filho Ua liga Bora porra Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata meu leão do dia Deus abençoe em nós Hoje eu levantei na cama E dei um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça em mão Coisas boas são de graça em mão A vida é de boa, não preciso de muito Só preciso de dinheiro pra comprar o mel Que nós é descrito nas mãos da pia O que é só o fê, só o fê, só o fê, só o fê A vida é só o fê, só o fê, só o fê Só preciso de dinheiro pra comprar o mel O que é descrito nas mãos da pia O que é só o fê, só o fê, só o fê, só o fê O que é descrito nas mãos da pia O que é descrito nas mãos da pia Eu já代 sinto nas mãos da pia O que é descrito nas mãos da pia O que é descrito nas mãos da pia Tu pensas só Tu é todo, se pega na cabeça de alguém aqui, pô Bora Segura, segura Bora Tanto de gravações Tanto de gravações E as cegas, e as cegas Não precisa nem nada Olhar pra ver no seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Não precisa nem nada Olhar pra ver no seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha e também Eu quero ouvir Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Vamos fazer amor Se tu tá me querendo Então vem cá Com a lama peca fogo Vamos chameca O solinho Vamos gostoso Bora Bora Ai cachorro Não precisa nem nada Não precisa nem nada E as cegas, e as cegas, e as cegas, e as cegas Se tu tá me querendo линons Se tu tá me querendo Então vem cá A palma pega fogo Se tu tem de querer Então vem cá Vamos fazer amor Se tu tem de querer Então vem cá A palma pega fogo Segura, segura M10 Obrigado pelo pintu Não vai tomar uma doce agora Homem Arrocha Ele lá, verificador de ângulo agora M10 com 12 Peraí, peraí, M10 com 12 Vai, M10 Eita, que eu disse que nem a bebê hoje Como é que não bebe? One Liga Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Só mandou Pá quebrou Bora, gordinho Batendo o pé Cerra e baixo Dos juros E mexeram na brasa Velho e tem nova Dançando Pá vazio Engolindo canada Paga na cidade É bom Pra me apagar De pagada Pá quebrou A galera do interior Pá quebrou A galera do interior Vem diferenciar Para quebrou É bom Pá quebrou É bom É bom Para quebrou E para quebrou É bom Pra quebrou A galera do interior BATENDO PÉS 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 Para eu pegar este avião Eu vou tanto de te descer Mas ele já saiu do chão Te disse Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Posso até te dizer E você não me desejava Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Chama Bota mais um no repertório Aí você escolhe a melhor roupa Vai beber, chão Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sabe até a sua vida louca Estou quando a vida se solteira Desadiantou alguma coisa Procurar um anível passageiro Já um dos quatro Trouxe e por volta Pede os que não tem gostos de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito E se acertou Entrou na boca certa Entrou numa gelada Saúde está me perfeito E você tanto espera Eu era Aí você se lembra E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto E você tanto espera Eu era Aí você espalha Na minha boca Aí você lembra o seu cabelo Sai naquela sua vida toca Estou por a vida sem seu tempo Ele se adiantou alguma coisa Vamos morar no nível passageiro Já com as barras se convocas Vejo os que não tem Eu sou de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Escrita Estou por a vida Entrou numa gelada Saúde está me perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra E vai voltar pra mim Se for um pouco esperto E você tanto espera Eu era Aí você escolhe a menor roupa Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Tendo a sua informação Depois do seu amor Só tem a sua Se estima porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Mais uma em alta Graças a Deus Nove horas da noite Hora do engajamento Leje da pronta Voz de idade Ameaça que eu Calma, grava, calma O meu caramba Se me descansam mesmo Se vai de cima da minha camiseta Eu não tô pensando Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Tendo a sua informação Depois do seu amor Só tem a sua Se me tirou da rua Não se tiro porra nenhuma Se não sirvo pra namorar Não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Tendo a sua informação Depois do seu amor Só tem a sua Se me descansam mesmo Se me descansam mesmo Se eu não sirvo pra namorar Não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Eu não tô pensando Eu 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 tô pensando Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Eu tô pensando 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 Para te vencer A nossa casa é sério Me entrega a mão No seu coração Já não aguento De tanta noção Eu vou pra rir Porque a noite tá frio Precisa de mim Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de mim Eu vou cacero pra mim Já tô chato Quando o palé é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar E aí E se a perda Não tinha voz de falar Foi Gordinho Meu Deus Vai pegar Gordinho Calma Gordinho Calma Gordinho Calma Gordinho Eu vou pra te abraçar Eu vou pra te abraçar Eu vou pra te abraçar Uma liga Uma liga Uma liga E viver Vai, M10 Que eu tô vivendo Eu vou para meu carro na frente do cabaré Não tem muita manhã, não tem muita ferida Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra ser de rapariga Peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz errosa a fama Eu sou meio doido, já nasci assim Se ela não quiser passar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou para meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita ferida Eu me conheço, eu mando um caminhão Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Eu não faço errosa a fama Eu sou meio doido, já nasci assim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou para meu carro na frente do cabaré Eu vou para meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita comida Vou para meu carro na frente do cabaré Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra ser de rapariga O armazenamento tá cheio Alô, Yasmin! Chega pra cá! Tudo bom, Yasmin? E aí, Belezal? Obrigado você ter ido lá no camarim, tá? Fala comigo, que Deus te abençoe Vamos botar esse povo pra tomar cachaça agora Vambora! Ei, Natanzinho! Boa noite, minha Messias! Vambora! Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, Natanzinho, de cantar com você Nada, rapaz, tamo junto Valeu! Vambora! Puxa! Ai, cachaça! Vambora! Vambora! Traz mais uma donaça aí pra eu! Ao pegar este avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Oi! Falta o tempo pra dizer Chá! Eu amo você Eu amo Puxa bebê Com você Eu amo Eu confesso que eu chorava Puxa na tadinha Se você chama bebê E você não me desejar Vai baixinho Essa galera vai dizer Eu amo você Cadê o fogo? Perdão! Olha o fogo! Puxa! Eu amo você Eu amo Puxa na tadinha Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você 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 E você Seresta do Natanzinho Senhor Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Cinco da manhã e eu aqui No saco até o mar fazê do merda Oh meu homem presta por quem não presta Oh meu homem presta por quem não presta Não forzinho Nossa, essa é o Bre...